Estamos vivendo um momento crucial na história do nosso Clube do Remo. Neste vídeo, vamos explorar tudo o que está acontecendo por trás das cortinas. Investimentos, desafios financeiros, contratações e as expectativas para a próxima temporada. Se você quer entender como estamos nos preparando para o futuro e quais são os planos da diretoria, fica com a gente até o final. Começamos falando sobre a saúde financeira do Remo. A diretoria do Clube do Remo anunciou, em uma entrevista, que terá um investimento planejado de cerca de R$ 3 milhões na folha salarial do futebol, visando garantir estabilidade e competitividade. Esse planejamento é fundamental, pois, segundo um dos diretores, precisamos ter responsabilidade em nossas ações financeiras. É uma realidade dura. Mesmo com a boa renda gerada no futebol, as despesas precisam ser cuidosamente analisadas para não comprometer o futuro do clube. Em relação à não renovação do atacante Pedro Vitor, soubemos que recebeu uma proposta muito boa da Coreia, e o empresário dele deseja que o Remo iguale essa oferta. É um dilema, mas o clube deve priorizar sua saúde financeira. Precisamos ser realistas sobre o que podemos oferecer. Por isso, ele não ficou no clube para 2025. Para quem não sabia, agora está ciente disso. Antes de continuarmos, já convido você a deixar seu like neste vídeo para continuar recebendo as últimas notícias do Clube do Remo diariamente. Todos os dias, estamos aqui para trazer as informações atualizadas. Feito isso, vamos continuar. A diretoria está comprometida em evitar problemas futuros, especialmente no que tange às rescisões contratuais. As informações vindas do departamento jurídico asseguram que todos os atletas estão sendo desligados com acordos homologados na Justiça do Trabalho, garantindo que não haja pendências que possam prejudicar o clube mais tarde. Esse compromisso é essencial para manter a integridade do Remo e evitar surpresas desagradáveis. E não apenas o departamento jurídico está atuando. O diretor de futebol tem se envolvido ativamente nas negociações, colaborando com atletas e seus empresários. Isso demonstra uma abordagem integrada e comprometida em manter a equipe competitiva e bem estruturada. Vamos falar agora sobre a infraestrutura do clube, que é vital para o nosso sucesso. O presidente mencionou planos para melhorias significativas no centro de treinamento CT em Outeiro. Um dos maiores desafios é resolver o problema de abastecimento de água, o que é fundamental para garantir a irrigação dos gramados. Além disso, existe a expectativa de construir um novo campo, que irá beneficiar tanto a equipe principal, quanto as divisões de base e o futebol feminino. E quanto ao Estádio Baianão, também está passando por reformas. Com a segundona à vista, a qualidade do nosso gramado será crucial para a performance do time. O clube está se preparando para isso e esperamos ver um espaço renovado em breve. Uma questão levantada por um dos torcedores é sobre a possibilidade de abrir o capital do clube e investir em outras modalidades esportivas. O Remo está sempre em busca de parcerias, mas qualquer colaboração deve ser benéfica e juridicamente segura. Já pensou em nosso Remo Forte em várias frentes esportivas? Isso traria uma nova dimensão ao nosso clube. Em relação à Superliga B de vôlei, a diretoria decidiu não participar devido a exigências financeiras que não se encaixavam no nosso planejamento. A decisão foi difícil, mas necessária para manter a saúde financeira do clube. A responsabilidade deve vir em primeiro lugar. E agora, qual é a expectativa para a próxima temporada? Com todas essas mudanças e melhorias, é claro que queremos ver um Remo competitivo e brigando por títulos. A diretoria está otimista e acredita que as perspectivas são muito boas, mesmo que a realidade ainda exija cautela e planejamento. A paixão pela camisa azulina deve sempre nos guiar. Precisamos apoiar nossos jogadores, acompanhar as notícias e torcer para que todos os esforços da diretoria se traduzam em conquistas dentro de campo. Afinal, somos todos Remo. Em resumo, o clube do Remo está em um momento de grandes desafios e oportunidades. Estamos apostando em um futuro sólido e promissor, sempre com os pés no chão. Então, torcedor, fique à vontade para comentar suas opiniões aqui no canal, que sempre são bem-vindas. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.